Doutor Pimenta aqui, já pega hein, já chega se inscrevendo no canal e metralha aquele like. Eu quero passar um feedback da feira aqui de Alicante, a Gesal Estetic 2024. Pra você que é acostumado ver as feiras aí no Brasil, como o Ré Brasil, Beauty Fact, nós estaremos presentes também. Aqui é uma feira mais estratégica, uma feira bem mais de negócios. Não tem aquele bambambam, não tem muito aqueles shows que a gente está acostumado ver no Brasil. Aqui realmente as pessoas vêm para poder fazer negócios. Então, de fato, é um negócio bem diferente do Brasil, mas é algo que me importa muito. Por quê? O quesito do negócio. Quando eu venho numa feira dessa e eu vejo que é uma feira realmente pra se fazer negócios, é muito mais prático de eu sair daqui, de eu sair daqui com pedidos e levando mais faturamento pra minha empresa. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um range muito maior de clientes, porque nós temos aqui produtos diretos, já vamos falar pro consumidor direto, varejo. Temos também muitos distribuidores atacadistas e isso influencia demais no crescimento do nosso negócio. Então, por isso que eu comecei a achar que realmente é um diferencial, achar não, né? Ter a certeza que é um diferencial muito grande em relação ao Brasil. Talvez você não vê muitas pessoas ao redor da feira, porque não são pessoas que vêm aqui pra ver show. São pessoas que vêm aqui ou pra comprar, pessoas do varejo ou pessoas mesmo do mundo todo, assim como eu que sou do Brasil e tô aqui na Espanha, pra fazer negócios, pra realmente impulsionar o negócio. Então, eu vejo isso como uma validade muito boa dentro do meu negócio, onde eu estou validando as feiras internacionais e daqui nos próximos meses estaremos em mais algumas outras feiras. E, sendo assim, eu quero fazer um convite pra você, que quer ser um distribuidor aqui na Europa. Não perde seu tempo não com marca que não dá lucratividade, com marca que não dá resultado, com marca que você realmente não tenha suporte e segurança do que você tá vendendo. Eu vou te auxiliar a você realmente conquistar o sucesso junto à nossa marca. E pra isso, eu só preciso que você encaminhe um e-mail pra doutorpimenta, arroba doutorpimenta.com e eu vou pedir pra minha equipe lhe auxiliar pra que nós juntos alcançamos e trilhamos o caminho do sucesso. Tá esperando o quê? Pra você ser um distribuidor de meus produtos aqui na União Europeia. Manda logo esse e-mail, doutorpimenta, arroba doutorpimenta.com que eu tô te esperando pra gente ir pra cima, decolar nesse foguete. Valeu!